Que a série da Vandinha é um sucesso, isso é inegável, né? Mas eu vi que ela trouxe uma polêmica sobre a maneira como os negros são representados nas telas e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Algumas pessoas questionaram a forma que os personagens negros são mostrados dentro da série dizendo que todos os negros de Vandinha são vilões. Eu já começo dizendo que essa é uma definição que pra mim tá bem errada, tá? Já que todos esses personagens, eles possuem falhas de caráter. O que assim, todos os personagens brancos e de qualquer outra etnia dentro da série, incluindo a protagonista, possuem diversas falhas de caráter. Não são apenas os personagens negros, ok? Mas focando nos personagens negros, todos eles passam longe de ser vilões. Inclusive, eles evoluem durante a trama. Só que antes de focar em Vandinha e nos personagens negros que estão dentro da série, né? É preciso que a gente fale um pouquinho sobre a representação dos negros dentro do audiovisual. Os negros, eles vêm sendo mal representados, ridicularizados e vilanizados dentro do cinema e da TV desde que eles passaram a aparecer nas telas, tá? As primeiras representações de pessoas negras no cinema são usando blackface e se falando de um discurso que negros são preguiçosos, folgados, pessoas sem caráter e que acreditam que podem tomar as coisas das pessoas brancas à força. No filme O Nascimento de uma Nação, tem uma perpetuação, né? Da ideia de que os negros, eles são ruins e monstruosos. Eu, inclusive, fiz uma análise mais aprofundada sobre esse filme aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima, tá? E fica muito claro, né? Como esse filme foi um desserviço pra toda a população negra. E, assim, a maneira que esse filme retratou a gente disseminou um monte de estereótipos que são, enfim, usados até hoje, infelizmente. Dentro de O Nascimento de uma Nação, a gente tem homens monstruosos, abusadores, que se acham no direito, né, de tomar o que bem desejam à força. É um filme que, assim, faz um paralelo colocando o negro como um monstruoso e o branco como um ser moral, um ser cheio de pureza, um ser nobre. O Nascimento de uma Nação, ele serviu como propaganda anti-negritude, disseminando racismo e fazendo com que grupos de supremacia branca voltassem a atuar dentro dos Estados Unidos, tá? E isso, pra mim, é a prova que, sim, filmes também influenciam a vida. Eu vou sempre bater nessa tecla. A vida influencia o audiovisual e o audiovisual influencia a nossa vida. Não dá pra dizer que, nossa, mas filmes, novelas, séries não nos influenciam. Influenciam, sim, e a gente tem que estar atento a isso, tá? E com o passar dos anos, a representação negra continuou sendo problemática. Não é incomum que vários filmes tenham personagens negros e que eles sejam tokens, né? Que sejam apenas aquela representação só pra dizer que tem, sabe? Os personagens negros não possuem narrativa própria e funcionam apenas pra alavancar as histórias de personagens brancos. Histórias Cruzadas é um filme que traz diversas personagens negras, mas elas só existem pra que a protagonista branca possa ter a sua história alavancada, né? Tudo é sobre a personagem da M Stone, enquanto pouco sabemos das mulheres negras, sabe? O cinema, ele também adora mostrar narrativas com negros onde os nossos corpos, né? Os corpos das pessoas negras, eles são torturados, eles são massacrados. É a pornografia da dor. Batem, mutilam, destroçam corpos dos personagens negros, mas usam a desculpa que tudo isso tá sendo mostrado pra retratar o racismo, pra mostrar como o racismo funciona. A série de TV Damn, que eu também já falei aqui, vou deixar o vídeo linkado também, é um grande exemplo disso, né? Todos os episódios são uma ode à tortura. À tortura negra. Qual a necessidade disso, além de pessoas brancas se sentirem melhores consigo mesmas, pensando assim, Ai, mas tá vendo que eu não sou racista? Eu nunca fiz nada disso com uma pessoa negra. Eu nunca cometi nenhum ato de violência como essas que estão sendo retratadas na tela. Todo mundo sabe o que o racismo significa. Nenhum corpo negro, ele precisa ser massacrado na tela pra mostrar que pessoas negras sofrem violência. Não é mesmo? Assim, eu acho que não precisa. Em um mundo onde naturalmente nos desumaniza, onde constantemente os retratos de pessoas negras são sem profundidade e sem nuance, infelizmente, as discussões a respeito dos personagens negros caem nessa falta de nuance também, sabe? Como historicamente pessoas negras foram representadas como sem caráter e foram vilanizadas, é comum que se diga que os negros não devem ser retratados como vilões. Que isso é uma coisa negativa. Mas a conversa é um pouco mais profunda do que isso, sabe? A maioria dos retratos que o cinema e a TV fizeram de pessoas negras coloca nossas falhas como se elas fossem diretamente ligadas ao fato de sermos negros. E isso normalmente em comparação com as qualidades das pessoas brancas. É um branco sendo visto como herói em detrimento de um negro sendo visto como vilão. Ninguém é bom ou ruim pela cor da pele e pelos traços físicos. Eu sei disso. Você sabe disso. Só que o cinema e a TV ainda estão perpetuando essa ideia. E a coisa nem é tão binária assim, na verdade. Ninguém é apenas bom ou mal. E nós, pessoas negras, nós também precisamos de personagens que tragam algo além dessa lógica maniqueísta, sabe? Que divide tudo entre bom e mal. Então eu defendo que precisamos sim de personagens negros que sejam vilões. Que não sejam maus por conta da sua raça, sabe? E que sua maldade não seja um comparativo à suposta bondade branca. Mas mais que isso, sabe? É importante que personagens negros possuam falhas de caráter, gente. Porque essa ideia, sabe, de uma representação negra que nos coloca como perfeitos, digamos assim, desumaniza a gente. A sociedade já faz isso o tempo inteiro, sabe? Ela já desumaniza a gente. O tempo inteiro. A gente vive precisando performar um tipo de perfeição que não existe. E aí qualquer suposto deslize traz problemas pra gente, sabe? Mulheres negras, elas não podem demonstrar raiva porque automaticamente vão chamar a gente de negra raivosa, sabe? Vão colocar a gente na caixinha da negra raivosa. Mulheres negras não podem mostrar fragilidade porque sempre nos colocam no lugar de fortes e resilientes. Homens negros também não podem mostrar raiva porque automaticamente vão colocar esses homens na caixinha de homens violentos. E todos esses estereótipos também foram perpetuados pelo cinema, sabia? Pois é. A sociedade vive desumanizando os negros, sabe? Vive desumanizando os nossos sentimentos. Então é preciso também quebrar com essa ideia de que mostrar falhas de personagens negros é automaticamente racismo. Racismo é não permitir que a gente possa sentir raiva, que a gente possa não gostar de uma pessoa branca, que a gente possa errar. Porque o erro, ele faz parte da vida de qualquer ser humano, independente da etnia, né? Só que pra brancos isso é permitido. Pra gente, jamais. Racismo é colocar qualquer falha de uma pessoa negra como algo diretamente ligado à sua cor e aos seus traços. E aí, voltando à Vandinha, quando comecei a ver a série, eu confesso que eu pensei, né? Que a personagem negra, a Bianca, seria colocada como vilã, em detrimento da personagem branca, né? Sendo a única negra que tem ali dentro. E aí, aos poucos, eu fui notando que, primeiro, ela não era a única negra da série. Apesar de que, assim, dava pra ter colocado mais negros ali. Sempre dá, gente. Sempre fica parecendo que tem poucos negros, em comparação com a quantidade de personagens brancos, tá? Mas eu também notei que a Bianca, ela era representada ali como a garota mais popular da escola. E toda a sua trama não tem relação direta com o fato dela ser negra, sabe? Inclusive, o seu relacionamento com o Xavier termina antes da Vandinha chegar. Então, ela não é preterida, renegada, por causa da personagem branca. E, ok, eu sei que a Diana Ortega é latina. Mas, assim, ela tem a pele clara. Então, vou dizer que ela é branca aqui, sim. Mesmo sabendo que, lá nos Estados Unidos, ela é vista como latina. A Bianca, ela não gosta da Vandinha logo de cara. Mas, principalmente, por conta da maneira como a Adams, né? Ela chega na escola, se sentindo superior a tudo e a todos. Então, ela ser antagonista da protagonista não a coloca automaticamente como uma pessoa ruim, mas apenas como um ser humano. Aí, chega alguém e diz, ah, mas ela foi desonesta em uma prova da Nevermore, né? Que é o nome da escola. Você viu a mesma série que eu? Porque a regra da prova é não ter regras. Por que algo que todos os alunos fazem parece pior quando é feito pela Bianca? Eu tenho nome pra isso. Mas, ok. Como a série é praticamente pela visão da Vandinha, né? E ela também não gosta da Bianca logo de cara. Nós, como público, somos, sim, induzidos a não simpatizar com a Bianca logo no começo. Só que aí, a série, aos poucos, vai mostrando as inúmeras falhas da Vandinha e também mostrando pra gente as qualidades da Bianca. Eu sinto, sim, que a série poderia ter dado mais espaço pra essa personagem, né? E pras suas questões que não têm relação com a trama da Vandinha, tá? Mas dizer que ela foi vilanizada na série, pra mim, é definitivamente um problema. A personagem não é vilã e ela não é definida pelo fato dela ser negra. Com relação aos outros personagens negros, eu sinto que também poderia, né? Ter mais desenvolvimento. Só que nenhum deles é vilão, de fato, ok? E o próprio filho do prefeito, ele cresce durante a temporada e é importante pra resolução do final. Então, assim, sempre tem como melhorar a nossa representação. Mas invalidar personagens negros por possuírem falhas? Assim, pra mim, isso definitivamente é um problema, sabe? Assim, a gente precisa desse tipo de representação também. Os atores, eles têm o direito de interpretarem todos os tipos de personagem. Tudo depende de como isso é colocado na tela. Pra ter mais perspectivas sobre as questões raciais dentro de Vandinha, eu fiz um texto pra minha newsletter do Apoia-se. Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui embaixo. E se você puder, vai apoiar o canal, que ajuda muito a continuar mantendo a produção por aqui. É isso. Tchau! Tchau!